A arquitetura do Egito sempre foi uma das mais influentes ao longo da história. Eles desenvolveram uma vasta gama de estruturas e monumentos arquitetônicos ao longo do rio Nilo. Sendo um povo pioneiro em construções inovadoras para garantir a sobrevivência de sua população, eles resolveram criar uma das mais belas construções do mundo no coração do deserto. O megaprojeto bilionário, diferente de tudo que já vimos antes, está sendo construído no coração do deserto egípcio. Como sempre, o Egito é palco de diversas construções ambiciosas e bilionárias. Mas, dessa vez, ele conseguiu surpreender o mundo inteiro. Em uma região onde as terras são muito áridas e há pouca chuva, a população enfrenta uma enorme escassez de água. No entanto, um plano ambicioso que parece impossível, pretende resolver para sempre a escassez de água do Egito. Essa construção promete ser uma das maiores maravilhas do mundo já criadas pelo homem. Mas, afinal de contas, de que estamos falando? Bem, o Egito simplesmente resolveu rasgar o deserto ao meio para criar o maior rio artificial do mundo. Mas, qual será o tamanho deste rio artificial? E de onde sairá tanta água para a construção deste projeto? Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Moussato. Nesse vídeo você irá entender tudo sobre esta mega construção do maior rio artificial do mundo. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Se não for um inscrito, corre aqui e se inscreve. E ative o sininho. O Egito está construindo a mais nova maravilha do mundo, chamada de New Delta, o sudoeste do Cairo. Mais precisamente, na aba do Eixudaba, na costa noroeste do país. Antes do início da construção, esse local era um mero deserto com apenas uma rodovia principal. Porém, será justamente nesse local que nascerá o maior rio artificial do mundo. Esse rio será responsável por transformar o deserto em terras verdes, tornando o local definitivamente próspero. Ele será o mais longo rio artificial já criado pelo homem. O New Delta, ou o novo projeto Delta em português, será extremamente gigante. Com o objetivo de fornecer água necessária para cultivar quase 9.200 quilômetros de terra no deserto ocidental. Há fortes motivos que levam o país a gastar tanto dinheiro em uma construção no meio do deserto. Um deles é o crescimento populacional do Egito, que está se mostrando cada vez maior do que os recursos disponíveis no dia a dia. Isso leva a aumentar os recursos para suprir as necessidades do país. E a única forma seria criando um rio artificial para aumentar as terras verdes do Egito. A população do Egito aumenta em 2 milhões de pessoas por ano. Estima-se que chegará a 115 milhões de pessoas até em 2024. Por isso, eles precisarão agir o mais rápido possível. Por esse e outros motivos, a construção que iria durar 10 anos, está prevista para ser entregue em apenas 3 anos. O Egito atualmente é o maior importador industrial de trigo e o segundo maior importador industrial de milho. Tudo isso para abastecer a sua população. Sendo assim, eles poderiam estar produzindo no próprio país, sem a necessidade de fazer importações. Por ano, eles gastam cerca de 15 bilhões de dólares em importação. Por isso, o projeto foi anunciado pelo presidente do Egito como o maior projeto da história. Para a construção do maior rio artificial do mundo, serão necessários cerca de 1,2 milhão de hectares. E é considerado o maior projeto de engenharia hidráulica do mundo. Esse maior rio artificial do mundo terá 114 quilômetros de comprimento e terá 70 metros de largura. Ao todo, ele terá 170 quilômetros de comprimento, pois ele será ligado ao novo canal do antigo do lote. A capacidade de abastecimento será de 10 milhões de metros cúbicos de água. Isso por dia. O projeto inclui cerca de 22 quilômetros de canos subterrâneos para transportes de água. Também estão inclusas 39 pontes para carros, desvios abertos e reservatórios artificiais. A água será transportada do Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Porém, o Egito tem outra forma de transportar a água para o New Delta, usando a reciclagem de águas residuais, residenciais e comerciais. Uma tecnologia avançada que permite reaproveitar e tratar a água para ser utilizada no maior rio artificial do mundo. O tratamento será feito pela Hal Haman Raman Tratament Planet, que será responsável por fornecer até 5 mil metros cúbicos de água por dia. Já as outras partes virão de mais de duas estações de tratamento de água. Mas o que mais chama a atenção é a última parte do abastecimento que virá debaixo da terra. Isso porque na região existe um reservatório subterrâneo de mais de 2 mil metros de profundidade. Mas tudo isso não poderia ser construído tudo de uma vez, visto o alto custo dessa obra. Por esse motivo, ela foi dividida em três partes, sendo que a primeira parte já está em andamento e será entregue até em 2025. Com um cenário que parece até ficção científica, a outra parte será entregue até no máximo 2030. Para se ter uma ideia, se esse mesmo projeto fosse construído aqui no Brasil, custaria em média mais de 50 bilhões de dólares. Mas com os recursos naturais e tecnologia para reaproveitar a água, esse projeto ficou em apenas 5 bilhões de dólares no Egito. Com uma obra desse tamanho, serão necessários mais de 20 mil trabalhadores na manutenção desse projeto. Além disso, essa construção resultará em mais de 362 empregos indiretos, aumentando a agricultura do país em mais de 15%. Em breve, o Egito poderá retomar o seu posto de glória e poder, assim como foi no passado. E você? O que você acha? Deixe aqui nos comentários o seu like e a sua opinião.